Aí rapaziada, pode ir? Aí galera do YouTube, aqui é o MC Dodô Tamo junto aqui mais uma vez aqui na comunidade Alberto Veracruz Uma satisfação, tamo gravando aqui essa cena É o seguinte, aqui vai rolar Uma perseguição como se fosse Uma troca de tiro aí Certo? Dos caras que tá no movimento Certo? Então vai rolar tipo uma suposição Aqui, então tá os Coadjuvantes aqui, os caras Coadjuvantes, é isso mesmo? É os caras que vai representar Que vai interpretar aqui E nós vamos fazer uma cena de morte ali agora Certo? É isso aí Pedrão, como é que a equipe tá aí? Como é que é a equipe mesmo? Chucky e Pedrão É Chucky e Pedrão, é nóis Vamos ver o que tá aí